Uma cãe na atosida, se a Dulu Resendem e a Aldeia Lekissá, soco fada bloco, posto remexiu, se dá o acesso para a energia elétrica. Chefe Aldeia Lekissá, Américo da Costa Gomes, informa, e Reninia Aldeia, maioria comunidade se dá o acesso para a energia elétrica no Mós Estrada. Comunidade Balum tem que utilizar solar panel, no Balum tem que utilizar lampurina. Então,입antes de Bloco do C da Costa Gomes, reconhece a maioria da comunidade e a aldeia Likisa o acesso à eletricidade, mas que apresenta um pedido para a parte relevante. A aldeia Likisa o acesso à eletricidade, mas que a população o acesso à eletricidade, a maioria da vida agricultura. O município Aileu, Tomás Saldanha, RTTL.